Já é tarde, tudo está certo Cada coisa posta em seu lugar Filho dorme, ela arruma uniforme Tudo pronto pra quando despertar O ensejo a fez tão prendada Ela foi educada pra cuidar e servir De costume esquecia-se dela Sempre a última a sair Disfarce e segue em frente Todo dia até cansar E eis que de repente Ela resolve então mudar Vira a mesa, assume o jogo E faz questão de se cuidar Nem serva, nem objeto Já não quer ser o outro Hoje ela é um também A despeito de tanto mestrado Ganha menos que o namorado E não entende o porquê Tem talento de equilibrista Pra ela é muita se você quer saber Hoje aos 30 é melhor que aos 18 Tô nem balza que poderia prever Depois do ar do trabalho e dos filhos Mas ainda vai pra night ferver Mas ainda vai pra night ferver Nem observa, nem objeto Já não quer ser o outro Hoje ela é um também Desfarce e segue em frente Todo dia até cansar E eis que de repente De repente ela resolve Então mudar Vira a mesa Vira a mesa Assume o jogo E faz questão de se cuidar Nem serva, nem objeto Já não quer ser o outro Hoje ela é um também Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite